Ora então, meus queridos amigos, agora vou-vos apresentar uma senhora, muitos de vocês já conhecem, outros nem por isso, mas vou ficar agora a conhecer. Ou então, também há quem só te conheça dos vídeos, não é? Por vez em quando fazemos aí uns videozinhos. Então, uma grandiosa salva de palmas para a tia Helena Maior. Ela vai cantar uma música que é a minha música favorita, por causa da letra. Está bem? É uma música linda. É para dedicar aos falsos amores. Obrigado. 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 Pelo teu rosto, fui-te amar-te loucamente, mas não fui prudente, porque amava-se outro. De tudo isso eu não sabia, mas um certo dia alguém me avisou. Falso amor, falso amor, falso amor, nunca mais te quero ver, quero se esquecer, para toda a minha vida, para toda a minha vida. Oh, seu amor, oh, seu amor, tu não servirás para mim, não perder assim, o universo esquecida. Tchau, paz. Tchau, paz. Tchau, paz. Tchau, paz. Outro erro arranjerei E sei que encontrei Alguém para o teu lugar Eu tenho que te esquecer Esquecer que tem morrer Do que estás de me enganar Quero alguém que não me engane Que seja filha de lã Não te deixe de lado Eu não te quero ver mais Vai para cá e se descer o sai Porque está tudo acabado Falso amor Falso amor Nunca mais te quero ver Quero sempre esquecer Para toda a minha vida Falso amor Falso amor Não te deixe de lado Não te deixe de lado Não te deixe de lado Desde que te encontrei Logo me apaixonei Pelo teu rosto Não te deixe de lado Não te deixe de lado Falso amor Falso amor Não te deixe de lado Não te deixe de lado Não te deixe de lado Falso amor Falso amor Falso amor Não te deixe de lado Não te deixe de lado Falso amor Falso amor Falso amor